E esse ano tem pecuária em Goiânia e com direito a uma extensa programação de shows. A expectativa da organização é receber meio milhão de pessoas no Parque da Nova Vila. Pode preparar a bota e o chapéu, porque agora é oficial. Pela decoração do ambiente, não é difícil descobrir do que estou falando. A maior festa do estado está confirmada para acontecer entre os dias 18 e 28 de maio. Nós não temos dúvida que, juntamente com os leilões, com os animais que serão expostos, uma grande quantidade de negócios será realizado. No lançamento da pecuária foi confirmada a retomada dos grandes shows, que marcaram a história da festa. Léo Santana, Wesley Safadão, Mayari Maraíza, Simone Mendes, Murilo Ruf, Guilherme Beluto, Israel e Rodolfo, Hugo e Guilherme, E Diego e Victor estão confirmados. A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura pretende manter a tradição da festa, mas com um toque de modernidade, mostrando o potencial do agronegócio goiano. No lançamento da feira, o governador de Goiás comentou sobre o potencial da pecuária para a economia do estado. Outros estados têm até o rebanho maior do que o nosso, mas na área da pecuária de corte, nós estamos aí entre os melhores na produção de cortes especiais de carne, de animais que são entregues hoje para abate, extremamente jovens, com a qualidade de carne diferenciada. Durante os dez dias de festa, a expectativa da organização é que passem pelo parque de exposições algo em torno de meio milhão de pessoas. Mas a pecuária de Goiânia vai muito além de diversão e negócios. É a oportunidade de qualificar a mão de obra de quem trabalha no campo. A gente está fazendo um trabalho dos colégios tecnológicos para trazer curso de qualificação profissional, que é importante a gente conseguir apoiar e compor essa movimentação cultural e movimentação de negócios. Ainda de acordo com a programação, haverá exposição de animais de diversas raças, leilões, programações técnicas e palestras voltadas para o agronegócio e agricultura familiar. A oportunidade de levarmos ao conhecimento dos produtores todas as ações e as políticas públicas que têm sido executadas pela Emater Goiás. A pecuária de Goiânia promete ser o pontapé inicial para o retorno oficial dos tradicionais eventos em Goiás que foram afetados durante a pandemia. Trazer a movimentação, essas feiras que ficaram paradas, feiras agropecuárias, festas populares, todas ficaram paradas. É um momento também de se festejar ali com toda aquela música sertaneja que nós adoramos, ao mesmo tempo com aquela comida típica que é nossa aqui de Goiás e com o convívio dos nossos amigos. Obrigado.